O jornal agora é sério, corre com nós, eu corre demais. Estamos aqui no distrito dos Barnabés e os moradores aqui revoltados com essa falta de água. Estou aqui diante da dona? Ana. Dona Ana aí? Eliana. Eliana e dona Ana. Estamos cinco dias sem água. Cinco dias, dona Ana? Cinco dias sem água. E como que vocês estão se virando aí com esse descaso da Sabesp? Então, quem tem um pouco de reserva, estamos usando. E quem não tem muito, já acabou. Eu não tenho caixa. Eu não tenho caixa. Certo, a senhora tem que ser direto da rua. Se dá um desânimo, não dá? Não, se dá. E ninguém dá um desânimo? Já aproveito e já falamos da rua também. Porque a rua, a prefeitura não vem resolver nada. Quando chove, enche a casa minha d'água, enche a casa da minha d'água. E ninguém resolve nada aqui? Porque vocês estão esquecidos. Você vem outra vez, né? Você vem aqui outra vez. Pois é. E água nada aqui? Nenhuma água. E essa Sabesp não vem um caminhão aqui? Não, hoje eu fui lá em cima, eu e as mulheres ali, fomos lá em cima, falamos para descer um caminhão aqui. Eles falaram que não podia, que o caminhão não subia. Mas se o caminhão, o caminhão para descer, ele vai descer cheio, para subir, ele vai subir vazio. Falam que não subia. Não dava para descer, e você vê que tem na casa deles mesmo, tem pessoas inflamadas. Precisa de água, né? Sim. E nessa epidemia, como é que a gente vai lavar a mão? Não, não é que a gente vai tomar um bolo. Eliana, e aí? Que situação, hein? Tem que comprar água, né? Tem que comprar para lavar louça, para fazer comida. Além de pagar a conta de água, vocês estão tendo que comprar água. Tem que comprar água. Para poder passar esse veneno aí, esse descaso. Isso. Fariadão. Essa falta de serviço aí, desserviço da Sabesp, né? Um desserviço isso, né? E fez a caixa lá, a melhoria, né? Isso porque vocês estão do lado da caixa d'água aqui, né? Exatamente. Está comércio. E tem detalhes, só nessa rua que está sem água, nas outras tem. É, só aqui. É essa rua aqui que não tem água? Está aqui. Mas por que não veio um caminhão-pipa aqui, pelo menos para suprir um pouco? Nunca veio um caminhão-pipa. E essa não é a primeira vez. Só fica só caminhão ali para lá. Nunca ficou cinco dias, mas sempre caminhão. Não vem quem não sobe, né, Guto? Sim. A madeira ali não ajuda também. É carro de lixo ali, para subir é difícil. Certo. Mas o caminhão cheio ele desceria, né? Ele desceria, encheria aqui as caixas, supriria um pouco, pelo menos um pouco, né? A madeira com o saço, né? E enchendo. Mas não, né? Estamos aqui, né? Deus dará, né? Portanto é isso. Essa é a situação dos moradores no Distrito dos Barnabés, na rua Laurindo... Pinto de Oliveira. Laurindo Pinto de Oliveira. Cinco dias sem água. É o descaso da Sabesp com o Distrito dos Barnabés, com os moradores da rua Laurindo. Mas como que pode uma coisa dessa, né? É Sabesp, né, cara? Você vai esperar o quê? De uma empresa dessa, com esse desserviço em Juquitiba.